Uma vida curta, mas uma história tão impressionante como o tamanho do protagonista. Jumbo, o maior elefante do mundo, foi roubado do seu habitat natural após ver sua mãe abatida por caçadores. Sua vida fora do habitual o levou a se tornar dependente do álcool e ainda viajou por algumas cidades, impressionando a todos com seu tamanho colossal. Porém, quando um animal tão grande assim começa a surtar, a fúria selvagem pode estar totalmente fora de controle. Jumbo teve um final de vida envolto em um mistério e especulações e mesmo depois de 130 anos, notícias polêmicas ainda surgem em torno do maior elefante do mundo. Por que um elefante africano, aparentemente comum, era tão grande? E qual o real motivo desse animal ter vivido tão pouco tempo? É sobre tudo isso que veremos hoje no Ordinário Selvagem, pois o elefante Jumbo foi quem inspirou a famosa história infantil chamada de Dumbo. E se você curte temas assim, já clica no like e aproveita para se inscrever no canal. Seu like e sua inscrição são gratuitos e ainda ajudam nosso trabalho aqui no YouTube. Clique no botão do Seja Membro aqui embaixo e apoie esse trabalho tendo acesso a vantagens que preparamos somente para você. Chega de falação? Clique no like e vamos nessa! 1861 Região de Abissínia, África Nos anos de 1800, a região de Abissínia era comandada pelo Império Etíope. Antigamente, o lugar recebia muitos caçadores que, além de levar as peles animais e marfins de elefantes para serem comercializados ao redor do mundo, também se encarregavam de capturar animais para circos ou para pessoas do alto escalão da sociedade que colecionavam animais exóticos para a época. Hoje, a Abissínia compreende o que conhecemos como Etiópia e Eritreia. Em 1861, um caçador foi contratado por um homem francês muito rico que colecionava animais selvagens em sua residência. Porém, ele queria presentear a cidade de Paris com um exemplar de elefante e pediu ao caçador para capturar um em terras africanas. O caçador experiente viajou até a África e avistou uma fêmea separada do seu bando com seu filhote ao lado. Ele viu a oportunidade perfeita para pegar sua encomenda. O caçador iria precisar abater a fêmea, pois ela nunca deixaria seu filhote sozinho nem por um segundo, e tentar capturá-lo na presença da sua mãe seria uma loucura, já que elefantes podem tirar a vida de um ser humano com apenas um golpe. Então, o caçador abateu aquela fêmea e o barulho do tiro fez com que os outros elefantes que já estavam distantes corressem ainda para mais longe. Mas o pequeno elefante não saiu ao lado de sua mãe, mesmo após ver seu corpo caído em meio à savana africana. Após ser capturado, o caçador imaginou que o filhote tivesse cerca de 5 anos, pois seu tamanho já era bem significativo. O elefante então foi levado a Paris e colocado em exposição no Jardim Botânico da cidade, conhecido hoje como o Jardim das Plantas. O veterinário responsável pelo lugar falou que a dentição e outros aspectos indicavam que aquele animal não teria mais do que 3 anos e que ele tinha desmamado há pouco tempo. Realmente, sua altura para essa idade impressionava qualquer profissional da área. O elefante então foi batizado de Jumbo, que quer dizer olá em um dialeto africano. Durante 4 anos ele ficou no Jardim Botânico de Paris. Porém, como se tratava de um elefante africano, o espaço para que ele ficasse a uma distância segura dos visitantes do lugar estava comprometido e por isso Jumbo foi para o zoológico de Londres. Jumbo mostrava indícios de estresse. Algumas vezes ele se recusava a comer na presença dos seus tratadores. O elefante solitário havia passado por muitas coisas marcantes. Presenciar o abate de sua mãe, viajar por milhares de quilômetros e depois precisar ser realocado para outro lugar estava sendo demais para ele. Com isso, ele acabou perdendo um pouco de peso. Em seu olhar havia apenas tristeza e solidão. Até esse momento, Jumbo não tinha um treinador. Ele convivia com os tratadores do zoológico, mas isso também iria mudar. Para resolver o problema de estresse do elefante, um homem foi contratado para ficar por conta dele. Jumbo não parava de crescer, mas se recusava a comer. Esse homem precisava resolver o problema e seu nome era Matthew Scott. Quando Scott chegou, o elefante estava perdendo muito peso e demonstrava uma profunda tristeza. Scott, então, decidiu dormir no recinto de Jumbo por seis meses, até que ele criasse um vínculo com o elefante e, assim, ele pudesse voltar a se alimentar normalmente e passasse a obedecer o seu treinamento. Jumbo nutriu um real afeto por Scott e se tornava um verdadeiro anjo na presença do homem. Ele recuperou seu peso e se tornou a principal atração do zoológico de Londres. Durante o dia, o elefante fazia passeios com os visitantes, os carregando em um caixote que estava acoplado em suas costas, principalmente crianças. Pessoas de toda a Europa viajavam até a Inglaterra para ver o enorme elefante Jumbo. Até mesmo a família real britânica foi passar uma manhã junto dele, mas toda a calmaria estava prestes a ser tomada por uma fúria sem igual. Meses depois, durante a noite, Jumbo começou a ter ataques de fúria. Ele surtava e quebrava o recinto inteiro. Para conter a fera, Matthew Scott começou a exigir aumentos salariais cada vez mais exorbitantes, afinal, Scott era o único que conseguia acalmar Jumbo. De acordo com a revista eletrônica É o País, os ataques de fúria de Jumbo tinham um motivo maior do que um puro surto. Jumbo tinha comido tortas doces por muito tempo, o que está totalmente fora da dieta de qualquer animal. Isso tinha causado grandes cáries em seus dentes e, à noite, as dores eram insuportáveis. Além de que ele estava em sua puberdade e os hormônios poderiam causar ainda mais agitação. Para acalmar o elefante, Scott teve a ideia de dar um uísque para o animal, fazendo dele um dependente em poucos meses. A bebida o deixava mole e, assim, ele não tinha os seus excessos de caos durante a noite. Todos os dias, Jumbo precisava de algumas doses para conseguir se acalmar e dormir. Temendo pela segurança dos visitantes do zoológico, o administrador do lugar vendeu Jumbo para o magnato americano Phineas Taylor Barnum. Dono de muitos negócios, entre eles um circo chamado Barnum & Bailey Circus, que foi onde Jumbo foi colocado, em Nova York. Scott foi junto com o elefante e também foi contratado como seu cuidador. Era ele quem escolhia as crianças para andar nas costas de Jumbo durante os shows. E, a partir daí, tudo se torna ainda mais nebuloso na história de Jumbo. O circo promoveu o animal, o anunciando como o maior animal do mundo. Eles alegavam que o elefante Jumbo tinha 3,45 metros de altura de ombro. Elefantes africanos adultos possuem uma altura de ombro de aproximadamente 3,20 metros. Com a cabeça, podem chegar um pouco mais que isso. Então, o elefante, que ainda tinha mais alguns anos de crescimento pela frente e com números indicando 3,45 metros, era realmente impressionante. Porém, nem Scott nem o magnata Phineas Taylor Barnum permitiam que alguém medisse Jumbo. Afinal, só de olhar era fácil perceber que o elefante era realmente acima da média. O circo era itinerante e foi fazer algumas apresentações na região de Ontario, no Canadá. Em uma fatídica noite de 15 de setembro de 1885, Jumbo se recusava a entrar na jaula para ser encaminhado até o trem que o levaria de volta para Nova York. Havia um elefante menor chamado Tom Thumb, que fugiu em direção aos trilhos, pois ele teria se assustado com o barulho da locomotiva se aproximando. Para salvar Tom Thumb, Jumbo correu na frente se jogando no lugar do elefante menor e foi atropelado pelo trem. Ele perdeu sua vida imediatamente. Scott e os demais funcionários do circo presenciaram a cena e ainda a registraram em foto algumas horas depois. O elefante, pesando 7 toneladas e com apenas 24 anos de idade, estava sem vida, cercado de curiosos que alegavam que Jumbo tinha sido o herói. Mas essa história estava longe de acabar. Rumores começaram a circular que, na verdade, quando foram colocar Jumbo em um vagão do trem reservado para ele e seu cuidador Matthew Scott, um outro trem vindo na direção oposta teria acertado o elefante e uma grave hemorragia interna foi o que teria ceifado a vida daquele animal. Outra teoria é que Jumbo estaria em péssimas condições de saúde. E como o circo iria voltar a Nova York, eles precisavam se livrar do elefante antes de serem acusados de maus tratos. Então o animal teria sido deixado para ser atropelado no momento em que a locomotiva chegasse no local. Um documentário recente mostrou que um taxidermista encontrou moedas dentro do estômago de Jumbo. Como e por que elas foram parar lá permanece um mistério. Tempos depois, alguns dos ossos de Jumbo foram levados para o Museu Americano de História Nacional. E 130 anos após o seu falecimento, foi possível constatar a medida real do que era noticiado como sendo o maior elefante do mundo. Uma medida do fêmur de Jumbo indicou que o animal não teria 3 metros e 45, mas sim 3 metros e 20, o que é normal para um elefante africano depois dos 30 anos. Porém, quando o Jumbo se foi, ele tinha 24 anos de idade. Ele cresceria por mais alguns anos ainda e provavelmente ultrapassaria as dimensões conhecidas de sua espécie. Ele não foi o maior elefante do mundo como seus donos alegavam, mas se continuasse vivo, provavelmente se tornaria o portador desse título. Outro fato descoberto foi sobre o seu estado de saúde, que realmente era preocupante. Análises em laboratório mostraram que Jumbo estava sendo alimentado com capim, feno e aveia, o que é muito bom, mas não o suficiente. Elefantes precisam ingerir galhos e frutas, assim os seus dentes e mandíbulas permanecem fortalecidos e a sua saúde equilibrada. Outros exames mostraram que apesar de Jumbo ter partido com 24 anos, o estado dos seus ossos era degradante. Eles aparentavam ser de um elefante de 50 anos. Geralmente, elefantes africanos vivem em torno de 70 anos. Em cativeiro, a sua vida diminui ao contrário da maioria dos animais. Porém, mesmo com 24 anos, a saúde de Jumbo indicava que sendo por acidente ou não, o animal não sobreviveria por muito mais tempo. As tortas doces, o álcool e a dieta deficiente, somados ao estresse por dores dentárias e muitas viagens, foram a fórmula perfeita para o enfraquecimento de um animal tão poderoso como um elefante. Jumbo foi quem inspirou a história infantil do elefante Dumbo, e sua vida continua na lembrança de todos aqueles que ouviram falar sobre ele. Me conta nos comentários se você já conhecia essa história e o que você achou disso tudo. Por favor, não saia do vídeo sem deixar o seu like. Considere se inscrever nesse canal e maratonar todo o nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri